Manu, acabei de fazer toda a contabilidade aqui da Casa Família Paraíso e adivinha, meu amor? Tô com uma notícia maravilhosa pra você! Eu vou poder ir naquele encontro de influencers em Campos do Jordão. É! E você pode comprar o casaco que você quiser, aquele carermo de pele. Eu também gostei, né? Minha mãe ponderou se eu tinha que ir ou não, porque lá é muito frio, né? Você sabe como é que é? O gripo muito fácil. O que foi, Manu? Não, não tem nada disso, não, Manu. O doutor Osório, meu pediatra, ele sabe muito bem como é que eu trago. Eu já sou cliente dele há muito tempo, por isso que eu nunca fui para um clínico geral. E outra coisa, qual o problema que eu liguei para ele ontem dizendo que eu estava tendo tacardia? Você viu aquela novela? O capítulo foi maravilhoso. O Raimundo estava maravilhoso. Manu, olha só, eu sou homem suficiente em si para tomar minhas decisões. E eu vou com você para Campos do Jordão. Ah, eu acho que a gente estava precisando, sabia? Ah, vai ser tão bom. Só nós três viajando. Ah, minha mãe vai. Claro que mamãe vai, Manu. Qual o problema? Ah, você está com saudade de querer tomar... Não, Manu, se você quer tomar vinho e fondue de queijo, tudo bem. Mas a mamãe não pode. A mamãe tem intolerância à lactose. Ela vai ficar peidando. Eu tenho o DNA dela. Eu vou ficar peidando a noite toda. Você vai querer... Dá licença aí, seu machadinho. Desligou na minha cara. Opa, desculpa atrapalhar. Posso usar seu telefone só um segundo aí? Por que você não usa seu celular, Leleco? Não, porque o meu telefone está cansado, sabe? Eu tento ligar para ele e ele está sempre sem rede. Procurando a rede. Cadê a rede? Cadê a rede? Está muito cansado. Que piada. Não fui eu que escrevi. Pô, pessoal da redação, eu só repito que mandei eu falar aqui. Tá? E eu não tenho essa oportunidade de ter o texto escrito nos papeizinhos todos que você colocou aqui, ó. Tudo aqui, o texto que não decorou. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Outra coisa, ainda tem mais texto aqui, ó. Deixa eu te falar um negócio. Não, é que meu telefone está com problema de assistência. Assistência técnica? Não, assistência financeira mesmo, exatamente. Eu estou precisando de dinheiro para poder botar crédito nele, viu? Como é que eu não pensei nisso? Uma pessoa que não tem crédito, é claro que o telefone também não tem crédito. Agora deixa eu te falar uma coisa. O que é, seu machadinho? Na verdade, a ligação é para uma moradora aqui da residência. O que é? O que está acontecendo? Por que? Não, isso é... Menina, deixa eu te contar. Menina! Deixa eu te falar. Você sabia... Tem aqui um rastinho de biscoito que está aqui. Você sabia que a dona perpétua era jornalista? Claro! Uma das melhores do Brasil, sabe? É da Glória Maria? Porque, irmão, é a idade, tá? Tem a mesma idade, mais aproximadamente. Mas a jornalista não sabia. Sim, mamãe conheceu ela sendo jornalista, sabia? Ela não sabia! É, ela foi entrevistar Frank Sinatra, a mamãe saiu, sai, pá, grudou no Frank Sinatra. A mamãe segurava o pé do Frank Sinatra, me dá ele, eu quero ele! Foi horrível. Você era o pé do Frank Sinatra? Sim, o calcanhar. A dona, a dona Vicentina pegou no pé do Frank Sinatra? Pegou aqui, ele falou que vai, vai, vai. Agora eu te fazia uma pergunta, eu não sabia que a dona... Porque ela tem uma cara tão séria, ela não sabia que ela era levada assim, não. Era, a mamãe era muito fã. Mas fala, qual foi a ideia que você teve? O que você tá querendo falar? É que a dona Beth, ela vai ganhar um prêmio. O prêmio Machado de Assis. Na Academia Brasileira de Letras? Exatamente. Meleco, meu Deus, que emoção, imagina que é... Ai, se eu desmaiar, liga pro meu médico. Meu Deus, gente. Não, mas o problema, sabe o que que é? É que ela não quer ir, o prêmio é lá no Rio de Janeiro, agora é esse sábado. Ela não quer ir. Ah, que pena que eu já tô comprometido. É? Eu vou com a Manu lá pra Campos do Jordão, ela vai participar de um evento de influencers. De quem que ela vai participar? De influencers. Influencers? Ai, mamãe, me fala, mamãe, que caminho eu devo seguir, mamãe? Ih, meu Deus, eu sabia que tua mãe era GPS também, não? Tá conversando com o quadro? A mamãe era muito amiga de Dona Perpétua, eu não posso perder essa ocasião. É, mas também quem vai gostar de perder uma viagem pro Rio de Janeiro, né? Eu vou! Já sei, nós vamos. Eu vou alugar um ônibus e vamos eu, todos os moradores, Manu, Shirley e você. Oi, 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 oi,